Sou eu, a MC Kelly, que lançou a musiquinha da Asmina Pimentada. Estou aqui pra mostrar pra todos vocês que estou agradecendo todos que compartilharam o meu vídeo e agradeço muito. Não importa a maneira do que falo ou deixo de falar, sei que sou uma mulher de fé e agradeço ao Senhor com ter vocês, toda a região do Brasil que curtiram o meu vídeo. Agradeço a todos vocês. E cheiro e beijo, quero mostrar pra vocês que não devemos baixar a cabeça pra nenhum recalcado aí do outro lado. Mas mesmo assim, eu amo todos. E beijão e um abração pra todos. E vamos malhar comigo. E próxima semana estou mandando a música que se chama Arra Betona. Cheiro. Vejo vocês na academia comigo. Tchau. MC Kelly em ritmo de explosão na área. Vai. Oi, galerinha. Eu sou a MC Kelly de Imperatriz. Estamos lançando a nova musiquinha que se chama Asmina Apimentada. Asmina, Asmina Apimentada. Ela sai, ela sai por aí. Ela sai, ela sai por aí. Com um copo de chondom, com limão e a pimenta. De shortinho coladinho, vai tentar te seduzir. Asmina, Asmina Apimentada. Asmina, Asmina Apimentada. Vem se no imbigo pra mostrar que é uma pimenta. Vai, vai. A mina ceta, 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 ceta. A mina ceta, ceta, ceta. No espaguete quadradinho, Asmina Arrebeta. Vai. Asmina, Asmina Apimentada. Asmina, Asmina Apimentada. Ela sai, ela sai por aí Ela sai, ela sai por aí Com um copo de chondom, com limão e a pimenta De shortinho coladinho, vai tentar de seduzir As mina, as mina apimentada As mina, as mina apimentada Vem se no imbigo pra mostrar que é uma pimenta, vai! A mina senta, 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 senta A mina senta, senta No espaguete quadradinho, as mina arrebenta, vai! As mina, as mina apimentada A mina, as mina apimentada Ela sai, ela sai por aí Ela sai, ela sai por aí Com um copo de chondom, com limão e a pimenta De shortinho coladinho, vai tentar de seduzir De shortinho coladinho, vai tentar de seduzir Com um piscino e um imbigo, te mostrar que é uma pimenta Vai! A mina senta, 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 senta No espaguete quadradinho, a mina arrebenta Senta, 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 senta No espaguete quadradinho, a mina arrebenta Senta, 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 senta No espaguete quadradinho, as mina arrebenta A mina senta, senta, senta